Muito bem, Buiu, vou começar com o Buiu comentando. Buiu, você que é comerciante, você que está na área do comércio, comece comentando, por favor. Primeiramente, meu boa noite a todos os telespectadores, meus velhinhos. Pessoal, antes eu queria pedir uma deferência para o Filhão, o Edvaldo, você permite? Claro, fica bom. Filhão, vou me levantar aqui, você me filma aí, porque está tendo um problema grande aí na cidade, as pessoas que me encontram se assuram e dizem, pô, mas Buiu, você não é baixinho? Eu falei, eu nunca fui. Tenho 1,83m, esse vocês estão vendo na rua aí, solteiro da Silva, estou à procura de uma mulher de 150 anos de idade, que tem todo tipo de doença do mundo, recebo um salário mínimo pelo INSS, porque se eu achar uma dessa idade, eu quero, e vou me casar e vou cuidar dela, 150 anos. Então, não sou baixinho, sou isso aqui que vocês estão vendo. Olha aí, olha o Buiu grande. Se apresentando, não tem nem aplausos nesse programa, até porque não estava preparado. Pois é. Mas olha aí, na passarela, Buiu, o metro e quanto? O metro e 83. O metro e 83, procurando um casamento. É, 4 centímetros só de barriga. E o Moisés agora, né? Eu vou ficar de perfil aqui, para ver que não é tão gordo assim também não, está bom? Ai, 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 está bom. Obrigado, Filhão. Esse programa não é mais o mesmo, está vendo? Muda, mas é assim. É isso que faz a audiência desse programa, essa liberdade que tem. No final do programa, o Buiu vai desfilar aqui, tá? Prepara um fundo musical, no final ele vai desfilar. Essa é a maneira de aquecer um pouquinho nossa cidade, que hoje está 20 graus, está frio pra caramba, né? Hoje está frio. Hoje está frio. Mas, Divaldo, deixa eu falar uma coisa para você. Quando o presidente se diz extremamente satisfeito, isso nos anima a todos os brasileiros, indistintamente de direito ou de esquerda, porque algo diz que as coisas estão começando a dar certo. E quando você falou a questão de comércio, nós que somos comerciantes, a gente está sentindo, pelo menos, a expectativa de que pode melhorar, sim. E quando eu falo em questão de melhorar, eu venho lá atrás, o pessoal vai falar em comida, não. Eu vou falar no preço do combustível para o transporte que alimenta a inflação, que é o diesel. Tem diesel aí no Brasil hoje a R$ 4,44 o litro, que estava custando quase oito, é um alívio para o caminhoneiro, é um alívio para o dono de frotas de caminhão, é um alívio no preço do transporte dos alimentos, que nosso transporte modal é todo relacionado à questão das cargas via transporte terrestre. Então, de uma maneira ou de outra, a expectativa de melhor é muito grande. E isso porque o governo federal, até agora, ele não lançou um pacote de obras, porque a hora que ele lançar um pacote de obras, principalmente na questão da construção civil, aí melhora mais ainda, porque vem empregabilidade. Aí vem o emprego. Construção civil gera emprego. Gerando emprego, gera consumo. Gerando consumo, gera mais emprego. E cria aquela cadeia positiva e passa, óbvio, tendo dinheiro no bolso do nosso povo, a vida melhora. Só estou preocupado com uma coisa, que eu tenho dito para as pessoas, e eu já tenho notado uns três meses para cá, o meio ambiente. Dia de sábado e domingo, a poluição aumentou. É muita fumaça com cheiro de churrasco, rapaz, no ar, que não é brincadeira. Vamos lá, Chico Holanda, você pensa assim também? Está cheirando churrasco lá, Chico, como é que está o negócio? Boa noite. Edivaldo, o Guiu, o comediante, o doutor Samuel, aqui o doutor Ricardo, a senhora e o senhor que nos acompanha, toda a técnica aqui da REMA TV. Bem, como eu falei, comediante é para isso mesmo. Você vê ontem mesmo a Folha de São Paulo, se não me engano, dizendo que o segurifico lá, os amigos do Lula, lá, JBS, mais alguns, tiveram já um prejuízo na Bolsa de valores de mais de 40 bilhões, e lá a matéria dizendo que com isso fica difícil a picanha chegar na mesa onde foi prometido. Por bem, sem medo de governo, até agora é muita zoada, aprovação ano passado por Lula aí, de quase 200 bilhões se pregaçar, até agora nós não vimos nada de lançamento da Minha Casa Minha Vida, novo lançamento de novas casas populares. Tem algumas que eu vi lá, ele falando que ah, o Brasil está parado. E lá você vê, lá tem 12 itens que eu estava verificando, que é Bolsa Família, Vale Gás, Vale Socorro, tudo que já tinha, nada de novo. Com exceção, é claro, isso tem que reconhecer, a questão da farmácia popular, que de fato foi um erro, grande do governo passado, de ter retirado. Isso aí, realmente é positivo. Mas nada assim que venha aparecer com toda essa, como ele fala, estar tranquilo, ele está tranquilo, não tem nada. Até porque a tranquilidade dele sempre é o ódio. quase toda a fala dele, o ódio vem primeiro, para depois virem as promessas. Dizem que vai ter um pacote de obra. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Porque aquele quase 200 bilhões, 60 e poucos bilhões, que é lá para completar a Bolsa Família. Sobra mais de 140 bilhões. Ele liberou agora 3 bilhões para a educação, liberou 600 e poucos milhões esse tempo atrás agora, que foi para a saúde, na Micharia. Se nós formos ver pelo valor que ele tem no caixa, no bolso, para gastar. Eu tenho a impressão que ele já gastou muito mais na viagem do que os programas novos, que o programa velho já era. Só mudou de nome. Só mudou de nome. Então, queremos ver realmente esse pacote de obra de julho. Espero realmente que venha. Aliás, eu tenho um CV justo. Ontem ele fez uma fala, que inclusive hoje de manhã até comentar com o Zezinho, que foi quando ele enquadrou lá o pessoal da União Europeia dizendo que a regra que estava fazendo agora para prejudicar o agronegócio que ele era contra. Até hoje comentando, e olha, tem que ser justo. Quando ele toma posição positiva para o Brasil, para o agronegócio, isso nós temos que reconhecer. Então, isso aí, não tem diferença. Ok. Samuel Costa. Boa noite, nossos amados telespectadores da Rema TV. Um beijo no coração de todos vocês. Sinto-os em todos cumprimentados aqui nossa técnica na pessoa do filhão. E no nome do Edivaldo Soares, faço saudação a todos os participantes do programa. Pessoal, são inúmeros pacotes que, ao meu sentir, refletem na melhoria da vida do povo brasileiro. A retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que tem por intuito e finalidade entregar mais de dois milhões de residências, apartamentos e residências, ou seja, casas, para o brasileiro e a brasileira mais simples, o trabalhador que está na faixa da hipossuficiência. Evidentemente, é claro que os programas sociais são de fundamental importância para o enfrentamento, o combate à extrema pobreza, fome e miséria que, lamentavelmente, assola a vida de milhões de brasileiros. Só que o que dá dignidade é o emprego e, subdiariamente, a moradia. É muito estardecedor ver um pai de família labutando 44 horas semanais, muitas das vezes se submetendo a trabalhos análogos, enfim, para poder levar o mínimo de sustento. O que, outrora, custava R$ 45,00, um quilo de carne de segunda, particularmente, hoje já se encontra com muita facilidade abaixo dos R$ 24,00. R$ 12,00 custando. R$ 12,00 é, cai de pescoço, enfim, chegando a R$ 11,00 aqui no município de Porto Velho. Então, eu acho que a vida do povo começou a melhorar. Evidentemente, é claro, alguns vão dizer aqui que é sorte, que não foi a ação do governo, mas quando se tem alguma coisa negativa, é atribuída a culpa à política macroeconômica. Até o presente momento, independentemente de viés político, ideológico, acho que a fala aqui do Chico Holando, que é o empresário do nosso Estado, que tem inclinação pela direita, reconhece os avanços. Para quem está na, sofre de hipertensão ou pressão alta e necessita comprar uma caixa de inalapril, que custa cerca de R$ 70,00, e a unidade básica de saúde, a farmácia popular, e poder encontrar, ajuda também naquele nosso irmão e irmã, que vive, né, do BPC, ou de algum benefício. E o diabetes, que chega a R$ 360,00. Exatamente, só de insulina. Então, ao meu sentido, o Lula, ele, a passos largos ou médios, está tentando cumprir com o máximo de promessas de campanha. É claro, pessoal, que a política, Edivaldo Soares, e você já foi político, continua sendo político, e teve a oportunidade, né, de quase ser prefeito da segunda maior cidade da nossa cidade, foi deputado estadual, representou muito bem os aceitos do nosso povo, a política é uma obra humana, ela é falha, né, perfeito, só Jesus, nós somos filhos dele. Mas eu acredito que ao lado do Geraldo Alckmin e de inúmeras outros ministros, está havendo um esforço permanente para combater e enradicar, quem sabe, a pobreza extrema do nosso país. É inaceitável que em pleno terceiro milênio, no século XXI, nós tivéssemos há menos de um ano atrás, mais da metade da população brasileira sofrendo com algum tipo de segurança militar. Espero que o governo possa continuar acertando e rever alguns conceitos que também estão equivocados. Ok, olha aí, Ricardo, por favor, pelo amor de Deus, Ricardo Frota, é por causa do Frota, gente. Esse Alexandre Frota me persegue, viu, Edivaldo? Não é, não é incomum não, fique tranquilo. É comum. Tá bom. Quero aqui, primeiramente, desejar boa noite aos nossos telespectadores. Só que, Ricardo, você é muito mais bonito que o Alexandre Frota, viu, não se preocupe quanto a isso. Pelo menos isso. Só não vai fazer o que ele faz. Boa noite a essa bancada, ao Edivaldo, boa noite ao nosso telespectador que nos prestigia nessa noite que está um pouco fria, mas o debate, como sempre, vai ser acalorado. Quero aqui agradecer as pessoas que mandam mensagem, desde já pedir que participem, mandem suas mensagens, mensagens respeitosas, acima de tudo. E, em relação ao Lula, Edivaldo, é, a fala dele sempre vai ser essa. O modus operandi do Lula é o mesmo. Ele sempre vai tentar diminuir o governo passado para justificar a ineficiência do governo dele atual. Tudo que acontece, ele faz um discurso, ó, primeiro vamos organizar a casa, primeiro nós vamos recuperar o Brasil que foi destruído pelo governo Bolsonaro. É uma fala tão irresponsável, mas é uma fala que, para quem não entende, para quem não pesquisa, vai acreditar. Poxa, ele está perdendo tempo, ele não mostrou ainda para o que veio, porque ele está organizando a casa. Enquanto ele usar o argumento de que está organizando a casa, ele ganha tempo, ele ganha tempo para fazer o que ele quer, que é a gastança, que é a ineficiência, que são as viagens milionárias, que são as andanças no avião, com gastos absurdos, astronômicos, que nenhum presidente jamais gastou nesse início de mandato. Então, esse é o jeito de política do Lula. Ele sempre vai rebater o antecessor. Se Bolsonaro tivesse feito isso, eu acho que o Bolsonaro poderia usar o argumento de que quatro anos que ele passou foi para construir um país que foi destruído pela Dilma. Mas ele não partiu dessa premissa, não. Eu acho que a gente tem que esquecer o passado e olhar para frente, olhar no momento que ele assumiu para frente, porque enquanto ele usar esse artifício que já está uma coisa absurda, dizer que não, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, enquanto ele não tirar o Bolsonaro da boca dele, realmente vai ficar difícil de ele governar. Então, os indicativos, os índices do governo dele até agora não são os melhores. E, ah, não, mas o Samuel, ah, mas baixou o preço. é a maior mentira, não tem nada a ver. Sabe quando que você vai saber que o governo fez algo para baixar o preço de alguma coisa? Quando ele diminui impostos, ele não fez em nenhum. Em nenhum item ele diminui o imposto. Então, tem a ver com a safra, tem a ver com a produção, nada tem a ver com o governo federal, porque ele não faz diminuir o imposto, ele não faz diminuir o produto. O que ele faz é incentivar, e ele não tem feito. então o preço tem diminuído na prateleira, não tem nada a ver com o governo federal, porque ele não diminuiu impostos, ele não zerou impostos, contrário fez o Bolsonaro, que diminuiu impostos de mais de 4 mil itens. Isso o Lula não fez, pelo contrário, ele fez, foi voltar os impostos. O Buio, você levantou a mão, por favor. Bom, primeiro eu quero fazer dois contrapontos aqui, sem querer desmerecer os corregos nem nada, mas, se eu pouco entendo de religião, mas dizer ao Samuel que Jesus não é nosso pai, Jesus é nosso irmão. Porque senão Deus seria meu avô, né? Deus é pai de Jesus, que é meu pai também, então eu sou irmão de Jesus, então Jesus não é nosso pai, é nosso irmão. E segundo, dizer que o discurso do Ricardo, ele se contrapõe ao que eu ouvi hoje, eu quase nem gosto de ver esse detalhe, eu vou muito pela minha cabeça, mas ouvi Reinaldo Azevedo dizendo e comentando hoje o seguinte, que as eleições representam apenas 39% da população brasileira o número de eleitores, 39%. Desses 39%, Lula teve 60% dos votos. E agora, quando se faz uma pesquisa com a população, você faz uma pesquisa tomando como se fosse toda a população, porque aí você já não está consultando mais eleitor, você está consultando a população. E essa população brasileira, que são 220 milhões de pessoas, ela diz que 53% dessa população está satisfeita com o governo Lula. O que amplia muito mais, isso dá um ganho, no caso, de mais, do percentual de votos que o Lula teve, de 17 pontos percentuais acima. Então, ao contrário do que as pessoas estão falando, existe um franco crescimento e um desenvolvimento evolutivo, e não adianta, enquanto o Ricardo, enquanto o Chico Landa estiver nesse discurso desde, o Chico já está moderando, mal sabendo ele que toda a direita está vindo para o colinho do papai, como eu falei, e o Ricardo vem aqui com essas falácias, Lula aumentou o imposto, primeiro que isso não é verdade, eu não quero dizer para o doutor Ricardo na cara dele que ele é um mentiroso, porque o CTN, que é o Código Tributário Nacional, tem uma regra, nele e na Constituição, que é implícita, é causa pétrea, governo nenhum pode instituir imposto no exercício do qual ele está, e o Lula é o primeiro ano de governo dele, ele jamais aumentaria imposto, como também não pode diminuir, a lei é clara, e o doutor Ricardo, por favor, preste um serviço mais adequado aqui nas suas falas para as pessoas, então é realmente não diminuir os produtos, já que ele não diminui impostos, foi o que eu falei, para diminuir produtos, só se ele diminuísse os impostos federais, isso não foi feito, então tu está reforçando o que eu falei aqui, é verdade, obrigado Buiu, é isso mesmo, o que eu falei aqui foi verdade, ele não diminuiu impostos, porque ele não pode, segundo o Arnaldo, então o preço, a diminuição do preço na prateleira, não tem nada a ver com o Lula. Por isso é que ele falou, e no final disse que só aumentou o imposto, a mentira está no, só aumentou o imposto, agora, com relação a isso que nós estamos falando, nós temos que ver que um governo inicia de um jeito e termina do outro, e o que vai ficar na mente das pessoas é como vai terminar, o governo está começando agora, estamos vendo ações positivas, o governo, que é um camarada que está dialogando com o mundo exterior, coisa que nós não fazíamos, voltamos para a esteira, e o Chico Holanda falou que é o cara que mais viaja, eu acho que se o Lula gastou 50 milhões nessa viagem, gastou pouco, porque ele trouxe 100 bilhões de negócios para o Brasil. Samuel, você levantou a mão também. É, com todo o carinho e respeito que eu nutro pela pessoa do eminente doutor Ricardo Frota, Ricardo, é bem sabido que o governo, ele não pode abrir mão de receitas. O que foi que o Bolsonaro fez, a véspera das eleições? Ele editou uma medida provisória. Quebrou a universidade e a farmácia popular. Perfeitamente. E por que houve esse desmonte na farmácia popular, nas universidades, em infraestrutura e em coisas? Ele abriu mão de receita, ou seja, piso e cofiz. Colocou uma condição sine qua non aos estados federativos da República do Brasil. Ou seja, os 26 estados, mais o Distrito Federal, ele condicionou, olha, vocês têm crédito comigo, vocês vão abater, em troca disso, vocês vão dar isenção do ICMS. Durante um prazo estabelecido nessa medida provisória. Depois que terminou as eleições, esse mesmo presidente, com receio de transcorrer em crime, de responsabilidade fiscal e em coisas, e o Paulo Guedes, por ter patrimônio, Edivaldo, líquido, ser bilionário, ficam com receio, Bolsonaro, vamos tabular, mais uma vez aqui, a retomada dos tributos. Então, Bolsonaro, Ricardo, ele nunca extinguiu impostos. Isso aí é um equívoco da tua parte. Fez uma jogada eleitoreira, né? Fez uma jogada eleitoreira, durante um período, né, de alguns meses. Após ser derrotado, esse mesmo governo sancionou a lei que estabelece o ICMS de R$ 1,22 para a gasolina. Ponto. Dos 26 estados da federação maior do Distrito Federal, apenas 10 estados não colocaram, porque tem um tributo maior. Por exemplo, no Amazonas, é acima de R$ 1,22. Qual foi o acerto da política do novo presidente da Petrobras e do Lula? Ele interviu na política de prejuízo de paidade internacional e, subdiariamente, dias após, houve uma redução no preço do combustível. R$ 12,3 para a gasolina, R$ 12,4 para o diesel, R$ 21,3 para o gás de LP. E aqui, a distribuidora que foi vendida pelo Bolsonaro e Paulo Guedes durante a pandemia não obedece mais os preceitos da Petrobras, bem como no nosso estado com o irmão que é o estado da Bahia. E aí, em cria-se para a fugipiração, aí dá a ideia de que, numa nova legislatura sem previsão orçamentária, sem obedecer a LDO, PPA, LOA, e um monte de coisas que o Ricardo sabe, e o doutor Arnaldo, e você também, Edvaldo, e o próprio Chico, o Lula teve que se articular na transição para poder pegar esse crédito e suplementar para tampar a ferida da cálice do dente que estava totalmente deslacerado. E agora, a passos lentos, ele está tentando fazer um pacote de obras para retomar. Por exemplo, aqui no município de Porto Velho, nós temos mais de 1.450 residências abandonadas. Já imaginou esse canteiro de obras? Quantos empregos direto e indireto a gente vai conseguir viver? não, aí eu tenho que fazer justiça, tenho que fazer uma correção. Essas obras, 1.250 casas, 1.400 não estão abandonadas, o doutor Ilda assumiu para si esse negócio, está entregando agora 200 e poucas casas, mas no final, todas elas, até o final de setembro, estarão entregues. A prefeitura aportou 30 milhões na Caixa Econômica Federal, pagou adiantado e essas casas estão saindo. Parabéns ao prefeito Hildo, porque são obras nessas casas da época ainda do prefeito, lá atrás, PT mesmo aqui, do Roberto Sobrinho, que ficou tantas obras, mas você sabe que está saindo. Eu sei, graças ao prefeito Hildo, acabei de falar, parabenizei, agora é mesmo o prefeito. Estou dizendo que isso ainda tem nada a ver com política do governo federal, nada a ver com política do governo federal. E tem várias obras aqui em Porto Velho ainda, que o Hildo não conseguiu fazer, porque se ele fosse fazer, ele ia ter problema, porque foram obras na época, lá do Roberto, teve obras que o prefeito Hildo teve, inclusive, que devolver recursos para evitar problemas mais tarde. Outra coisa, esse pessoal da esquerda, ele não entende nada de economia. Por exemplo, por que então que o Pará, o doutor Samuel, é hoje um local que está o mais caro gás do Brasil? E lá, não foi vendida distribuidora, não. Mas eu posso responder? Pode, digo. É porque é uma questão geográfica, se tu ver, o estado do Pará é o segundo maior estado em extensão territorial. Agora, Porto Velho não tem como. Já respondeu, só isso, obrigado. Todos, todos, o estado do Nordeste, os preços do gás de cozinha estão mais caros. Todos. Ainda não chegamos aqui em Porto Velho ainda, o preço da gasolina do final do ano de R$ 4,00, que disseram aqui, muitas vezes, janeiro e fevereiro, que o Brasileirac ia baixar para R$ 4,00. A gasolina hoje está em torno de R$ 5,50 aqui em Porto Velho e o diesel, de fato, em torno de R$ 4,90. Então, essa retórica, essas mentiras, contadas, uma através das outras, pelo líder maior, o Lula, que é o mentiroso número do país, acompanhado pelos seus... que lhe seguem, que mente igualmente ele, vem com essa retórica e dizer que está melhorando a economia, que está melhorando a vida das pessoas. Isso tudo é só para inglês ver. Ricardo, 30 segundos para você, se eu pediu, por favor. Só para deixar claro, porque eles tentam colocar uma narrativa que não condiz com a verdade. Quando essa lei complementar que eles questionam, que dizem que foi uma medida eleitoreira do Bolsonaro, foi o seguinte, ele só quis deixar alguns itens como essenciais. Aqueles itens que são essenciais, a tributação é diferenciada, é menor. Então, o que ele colocou como itens essenciais? O combustível, gás natural, energia elétrica, transporte coletivo e comunicação. Aí, o Lula falou, não, isso não é essencial, eu vou voltar a tributar. Tanto é que ele voltou, vai começar logo, logo, mês que vem, a gente já vai ter pis, cofins dos combustíveis já no patamar que ele quer. Então, ele vai tributar sim. Essa história de que não, ele não pode. Pode sim, tanto pode que ele vai fazer. O combustível vai ficar mais caro, é só você ver os próximos dias. É só...